O primeiro combate será a Luiz. Tem azul e com os shorts azul também com barba. E com os detalhes nas luvas em vermelho e os shorts verde, Thiago Pavilhão. Vambora para mais um combate. Previsão de três rounds de três minutos. Está aí os atletas. Se estudando. Barba consegue colocar o Thiago com as costas na grade. Thiago faz a defesa ali. De queda. Vai tentando reverter ali a posição. Tentando colocar as costas do Barba na grade. Um ótimo jogo do Barba. Consegue grampear de forma efetiva ali a região da linha de cintura ali do Thiago Pavilhão. E vem controlando essa parte da luta com o Wrestling. Consegue manter as costas do seu adversário na grade ali o Luiz Felipe Barba. Tenta sair ali de todo jeito. Tenta esgrimar o braço direito ali o Thiago Pavilhão. Bem justinho. O Barba vem pressionando e pressionando forte ali o Thiago Pavilhão. Consegue reverter a posição ali o Thiago Pavilhão. Agora é o Barba que está com as costas na grade. Tentou puxar a perna ali para aplicar uma queda. Deu brecha para o Barba poder sair. Linda queda agora de Luiz Felipe Barba. Consegue puxar no double leg ali o Thiago Pavilhão. Levantou no terceiro andar e cravou na lona do octógono do FT Fight. Barba que tem 33 anos de idade, 1,70m. Representa aí a Academia Malaica Team. Já está aí com meia guarda passada para cima do Thiago Pavilhão. Que representa a Academia R e RT. Inclusive no corner ali do Thiago está o Chaco. Sanatório. Campeão dos penas aqui do FT Fight. Em breve estará aí defendendo o seu cinturão. Tenta uma sequência de esquerda ali o Barba para cima do Thiago Pavilhão. Bem absorvido pelo Thiago. Consegue aplicar uma boa joelhada ali o Barba. O Thiago tem uma envergadura bem maior do que a do Barba. Mas o Barba vem ganhando, vai levando vantagem ali no rest, na força. Conseguiu colocar as costas do Barba agora na grade. Vai acabar a luta. Atenção, é fim de primeiro round. Soa a buzina. Fim de primeiro round para Luiz Felipe Barba e Thiago Pavilhão. Diretamente do FT Fight Championship. Você acompanha com transmissão ao vivo pelo território do Piniquinho. E aí Se inscreva. A CIDADE NO BRASIL Está aí segundos fora, os treinadores saíram do octógono começando esse segundo round Luiz Felipe Barba versus Thiago Pavilhão Barba está de azul e o Pavilhão está com os detalhes em vermelho e com shorts verde Vem ganhando o centro do octógono ali, tentou um cruzadasto direito, agora o Barba aqui passou no vazio Vem tentando marcar ali o golpe com o Jebs e o Thiago Pavilhão Recebe um chute baixo ali do Luiz Felipe Barba Os dois atletas ali procurando uma melhor distância Tenta se movimentar ali o Barba Conseguiu chegar bacana ali agora com essa movimentação no overhand de direita Conseguiu um ótimo chute agora o Barba de novo Mais uma vez ele consegue colocar as costas ali do Thiago Pavilhão na grade Vem fazendo um jogo de força agora o Barba Daqui a pouco ele faz, dá uma explosão ali Ele já está já com um double leg preparado ali para colocar no chão o Thiago Pavilhão Tenta esgrimar o braço ali o Thiago Pavilhão Faz força Ele segura o Barba, Barba tenta o primeiro tranco Não deu resultado Vem recebendo golpes ali nas costelas do Thiago Pavilhão O Luiz Felipe Barba Do double ele partiu para o single Está mirando uma queda ali de todo jeito ali o Luiz Felipe Barba O Thiago está aproveitando a oportunidade e golpeando ali as costelas ali do Barba Enquanto o Barba tenta fazer força E rapaz tentou dar uma queda ali agora Quem cai por cima agora quem foi caiu por cima foi o Thiago Pavilhão Não embola, embola, não rola, rola Quem está por cima agora é o Luiz Felipe Barba E já está já com 100 quilos passado ali Joelho na barriga, vem tentar a montada Será que ele vai tentar a montada ali o Barba? Tenta defender ali da montada o Thiago Pavilhão cruzando as pernas Mas o fato é que o Luiz Felipe Barba já conseguiu Pontoar nessa estabilização de posição Mais uma vez ele tenta colocar o joelho na barriga do Thiago Pavilhão E vem dominando a posição aí o Luiz Felipe Barba Se mantiver desse jeito sem efetividade Dominando essa posição o árbitro Marlon Itch pode colocar a luta para cima Vem tentando defender ali o Thiago Pavilhão O Barba viu uma brecha e já conseguiu golpear ali a região de leão de cintura do Thiago Pavilhão Vai acabar esse segundo round Os 10 segundos já foi tocado ali os 10 segundos Já foi avisado e agora sim Soa a buzina e é É fim de segundo round para Luiz Felipe Barba e Thiago Pavilhão Depois dessa pausa nós não tivemos mais nenhum nocaute Nenhuma finalização Todas as lutas estão caminhando para a mão dos juízes laterais Daqui a pouquinho tem o terceiro round Para você ao vivo diretamente do território Tupiniquim E você está acompanhando a 14ª edição do FT Fight Championship Diretamente da Academia FT BH em Belo Horizonte, Barra e Birité Realização RV Eventos Fight Lembrando que no dia 14 de maio Teremos mais uma edição do Box Evolution Mais de 30 lutas em apenas um dia E você pode acompanhar através do canal do Youtube do território Tupiniquim Dentro das novidades Porque em breve dia 14 de maio tem box para você que é apaixonado por artes marciais Terceiro e último round Luta entre Luiz Felipe Barba com os detalhes nas luvas E com shorts em azul versus Thiago Pavilhão Esse com shorts verde com os detalhes nas luvas em vermelho Vem defendendo a queda ali agora o Luiz Felipe Barba Quem partiu para cima nesse round agora foi o Thiago Pavilhão Sabendo que precisa pontuar nesse terceiro e decisivo round Consegue uma boa joelhada na região da linha de cintura O Thiago Barba tenta defender Tentou uma queda ali de judô Bem defendida pelo Thiago Pavilhão O Thiago continua dominando esse round Continua dominando Através do wrestling O seu adversário Luiz Felipe Barba Que desde o começo da luta está com as costas na grade Mais uma joelhada ali do Thiago Pavilhão Sem muita efetividade agora Controlando a luta mais na grade Tentando tirar o corpo do Luiz Felipe Barba ali da grade Para ver se ele consegue uma queda Mais uma joelhada do Thiago Outra joelhada Vai mantendo as costas do Luiz Felipe Barba ali na grade Outra joelhada Ih, parece que essa daí Parece que essa daí Foi no copinho de plástico Foi um golpe ilegal ali Uma joelhada ilegal Não proposital Mas que pegou ali o copinho de plástico do Luiz Felipe Barba E agora ele tem 5 minutos para poder se recuperar Mais uma vez o árbitro Marlon Witt Orienta ali o atleta do corner Vermelho Do Thiago Pavilhão Dizendo que ele não pode receber ali Orientação do seu corner E que ele deve se manter no corner neutro Tá aí o Barba Tentando se recuperar da joelhada Que recebeu do Thiago Pavilhão Uma joelhada ilegal Não proposital Mas pegou E quando acontece isso O atleta tem 5 minutos para poder se recuperar Desse golpe O público aqui é preensivo Olha o pessoal do corner ali da Malaika Só observando a recuperação do atleta Sem dar instruções E aí o Barba vem tentando fazer ali Um alongamento Para voltar o mais rápido possível para a luta Ele que tem 33 anos de idade Tá aí Marlon Witt libera Vem com tudo Thiago Pavilhão para cima do Barba Tentou um jab Passou no vazio Bom chute baixo ali do Thiago Pavilhão Bem absorvido pelo Barba Agora chutou a coxa para o lado de dentro O Thiago vem tentando pontuar Porque o segundo round ficou meio complicado para ele Consegue um ótimo cruzado de direita Boa aproximação do Luiz Felipe Barba Que consegue colocar as costas do Thiago Pavilhão na grade Vem fazendo um bom jogo de wrestling agora o Barba É a vez do Barba pontuar Automaticamente Sem perda de tempo Thiago Pavilhão consegue colocar as costas do Barba agora na grade Aplicou uma ótima joelhada na região da linha de cintura Mais uma joelhada Outra joelhada Essa joelhada é aquela famosa paulistinha né Que ele dá ali por fora da coxa Outra joelhada na coxa Outra joelhada na coxa Vem aproveitando o Thiago Pavilhão para machucar um pouco ali agora o Luiz Felipe Barba 10 segundos para acabar esse round 10 segundos para acabar a luta Outra joelhada violenta de Thiago Pavilhão para cima de Luiz Felipe Barba Vai acabar o combate Consegue ainda aplicar mais dois cruzados de marcação É fim de luta É fim de combate Luiz Felipe Barba versus Thiago Pavilhão Daqui a pouquinho tem o resultado oficial do vencedor desta luta Para você Ui E aí E aí E aí E aí E aí Muito bem senhoras e senhores, vamos para o desvogado oficial deste combate. Após três rounds de três minutos, os juízes procuraram vitória por decisão majoritária de... ...Thiago Parqueiro! ... 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